Nos campos de Castro Verde houve uma grande batalha, onde Dom Afonso Henrique ganhou a sua medalha. Sem abrigo de parede deu a luz a Portugal nos campos de Castro Verde. Portugal é desejado por toda a nação estrangeira. Admiram as cinco quinas da nossa real bandeira. Nos campos de Castro Verde houve uma grande batalha, onde Dom Afonso Henrique ganhou a sua medalha. Ganhou a sua medalha sem abrigo de parede. Deu a luz a Portugal nos campos de Castro Verde. Amém. 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 Amém.